Olá, seja bem-vindo ao canal Produto em Vídeo. Nesse canal falamos sobre cosméticos e naturais, dizendo seus benefícios, composição principal e modo de uso, mostrando as maravilhas que te aguarda. Nesse vídeo conheça a geleia hidratante Lisiantus 180 gramas da Vegetal do Brasil. Ele oferece hidratação profunda e refrescante com sua fórmula leve e de rápida absorção. Enriquecida com o extrato de Lisiantus, revitaliza a pele, deixando-a suave e com um aroma floral delicado. Ideal para todos os tipos de pele, sua textura em gel é perfeita para climas quentes. Aplique diariamente no corpo, especialmente após o banho, e massageie até a absorção completa. Produto natural, sem parabenos e cruelty free, proporcionando um cuidado eficaz e sustentável para sua pele.